Fala, guruzadinha do canal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Richa de mais uma vez, estamos aqui hoje para reagir ao mais uma música do WLO que é a Enquanto Eu Respirar, Kimetsu no Yaiba, Yorichi, é o nome do personagem que a gente vai estar reagindo aqui hoje, gurizada, eu não sei o que esperar, eu sei que o WLO sempre vem numa onda agressiva, mas sem mais delano, gurizada, play. Você só está me escutando no YouTube, né? Ó, as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais, o link está na descrição, corre lá. Vamos ver. Vou pegar uma pipoca. Como o sol iluminou a escuridão em volta Luta em prol De pro mundo trazer uma esperança Minha nitira e inflama O corte da lâmina Será para cada one purificar Minha força humana Sou a segurança De que nem musão Sobreviverá Em minha face A barbarança Maldiçoada Isso é o que virão em mim Ali destinado O meu fim Sobreviveu sem nenhum arranhão Pra me parar nenhuma maldição Ao tocar na espada eu percebi o quão Eu sou o SORDER Minha mãe levada pela morte Não pude salvar você De uma espada eu não quero mais colocar Pois os seres eu não queria machucar Mas decidi o mundo salvar Sem evitar Usar Usar Eu vou caçar Revolva Revolução Caçadores tendo com minhas mãos Então Sejam a derivação Dá-me a respiração 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 Então esse é o sentimento De ir pra casa Deixei de escapar Falhei como um pilar Como o sol no amanhecer A escuridão irá se esconder Enquanto eu respirar Sei que cada um nem deu por casar E a mais boa Deixa a escuridão se espalhar E na fúria no sol queimar Mesmo que eu for Vou cumprir o dever de um pilar Meu jogo como você pode se entregar Esses olhos eu consigo sentir Veja toda a escuridão No jogo como eu fui se espalhar Você se tornou Oni Ao invés de ao ter jogo consumir Eu vou ter que acabar com isso aqui E a lâmina veja como inflama Ao respirar E fui nem chama Mesmo com esses anos Com a marca eu não morri Pois eu sabia que algo ainda tinha que cumprir Vai ser um movimento Pra que você seja amor Sem hesitar minha lâmina Eu miro em seu pescoço Mas eu falhei de novo Fracassei de novo Incapacitado pela derrota Sem respirar Me mantenho de pé Veja flotar Ela é o símbolo da minha fé Em você Com o sol do amanhecer A escuridão irá te esconder Não responde Com o outro respirar E cada dor de tempo matar Já vai poder estar Mas o risco não se espalhar Como um pilar 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 O que que foi isso? Gurizada, que canção incrível Maravilhosa, perfeita, Gurizada Perfeita Magnífica, magnífica Cada som, cada Cada instrumento que foi utilizado Essa é a nova Como é que se diz? Essa nova estrutura que o WLO Vem trazendo pro rap dele Tá ficando incrível E olha a voz desse cara, mano É incrível, é uma voz aguda, forte Que traz o sentimento pra música, sabe? O sentimento do personagem que tu sente daqui Gurizada Sem palavras Que rap incrível Incrível demais Uma bela de uma canção Vi ali que Pelo que parece Não sei Podem me dar esse spoiler aqui embaixo Eu acho que ele morreu E como o escandor Barba branca Na primeira vez em Barba branca, né? Primeiro como Morreu de pé Pode que ele tenha morrido Pode que ele tenha morrido Eu não entendi muito bem ali Aquela parte Que eu prezo demais, 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 demais Eu gosto quando o cantor traz a alma Traz, tipo, tudo Dá tudo de si na música Eu vi que o WLO deu tudo de si nessa música Ficou incrível Tá de parabéns Não se esqueçam de passar Lá no canal do WLO que eu vou deixar aqui na descrição E se inscrever no canal Deixar o seu like no vídeo original ali Que vai ajudar demais Fortalecer demais ele Mas não se esqueçam principalmente De se inscrever aqui no canal Curtir E recomendar pros seus amigos Vai estar me ajudando demais também Deixar o seu like no canal Ah